O CONFINAMENTO Num tempo em que a prioridade é para combater a pandemia, o segundo confinamento ganhou esta sexta-feira a expressão mais visível com o encerramento de escolas e universidades. A necessidade de combater a propagação do novo coronavírus determinou 15 dias de férias para a população estudante deixando desertos os estabelecimentos de ensino. Praticamente desertas estão também muitas das principais artérias da cidade de Guimarães à entrada para mais um fim de semana em que volta a ser proibida a circulação entre concelhos. É no centro da cidade de Guimarães que se registra algum movimento de pessoas e viaturas mas ainda assim incomparável com o cenário normal. Há quem, mesmo em tempo de confinamento, não prescinda de um passeio ou exercício físico no parque da cidade ou quem, mesmo no centro da cidade, aproveite para um passeio com animais de companhia. Mas nesta sexta-feira, 22 de janeiro de 2021, Guimarães é uma cidade confinada na demonstração de que os vimarãenses estão unidos na luta contra a erradicação da pandemia.